Andréia, realmente a Feixen é uma estrela da ginástica. Agora a ginástica é de alto nível. É, tudo indica que ela vai dar um show. Forte candidata a ouro nos Jogos Olímpicos. Ela fez uma entrada simples e o público aplaudiu, é muito engraçado. Opa, segurou ali o giro, com uma perna elevada, teve um pequeno desequilíbrio no finalzinho. Vamos ver a sequência. Belíssimo, flic-flac, mortal com uma pirueta. É um exercício muito difícil, tem rotação nos dois eixos, eixo transversal e eixo longitudinal do corpo. Bela sequência de dança também, do um salto no espacate, um salto com o pé na cabeça. Mortal para trás na posição carpada. Está bem firme a Feixen. Vamos ver agora. Salto cortada, seguida de mortal para trás, ganha pontos aí nessa ligação. É uma ligação que nós chamamos de mista, porque é um exercício acrobático e um de dança ligados. Uma reversão para frente, sim, as mãos. Belíssimo, flic-flac com pirueta ao apoio cavalgado. Ali ela já cumpriu uma exigência de composição, que é chegar próximo ao aparelho. Ela fez aquele apoio cavalgado. Mortal para frente na posição grupada. Um pequeno passinho ali, o árbitro desconta um décimo naquela chegada. Agora ela vai para a saída. Até agora não caiu. Flic-flac, flic-flac. E duas piruetas e meia. Foi uma bela série. Como é bom competir em casa, hein? Porque a torcida aplaude, apoia. Essa aqui é a forte candidata ao ouro. Jogos Olímpicos a Feixen. É, e foi um apoio incondicional ali, porque ela fez uma entradinha na trave simples, pulou em pé simplesmente, e o público já começou a aplaudir. Quarta de final da Libertadores, o Santos encara no México, surpreendente América em busca da vaga na semifinal. Hoje, 9h20 da noite, ao vivo, no Sport TV.